Esse vídeo é muito direto e simples. O que eu tenho para dizer o seguinte é que muitas das vezes a sociedade quer que você emagreça por razões estéticas, razões embelezatórias. A verdade é que o emagrecimento não deve ser baseado nisso, em vaidade, em coisas superficiais, mais fúteis. Você tem motivos muito mais contundentes e científicos para emagrecer. Se você engordar demais, você acaba tendo problemas cardiovasculares, as vezes até você pode ter aquelas doenças que são fulminantes. Você não tem nem a chance de dizer adeus e as pessoas que estão indo e vão embora, de tão gordo. O problema não é ser gordo, o problema é as consequências que isso traz. O remédio para você se curar, para você se proteger dessas doenças é caríssimo e é mantido constantemente. Então, a razão pela qual você deve emagrecer é por saúde e não beleza. E não porque você quer parecer mais de um bonito para alguém. Não. Você deve emagrecer porque isso é saudável. Eu continuo aqui o meu mesmo peso, mas eu tenho ciência de que eu devo emagrecer para ter uma saúde melhor e um futuro que não seja doloroso nem para mim e nem para minha família. Esse deve ser um incentivo, sabe, para você emagrecer. Esse é um incentivo de fato bom. Evitar doenças, evitar um futuro doloroso, oneroso e não por pura vaidade. Isso aí não vale a pena. Nunca valeu.